Voltando aqui gente, de Silvestre Mais uma feirinha de gado Aqui em Silvestre Feira de bote também gente Fazer só um pequeno vídeo pra vocês Que ainda eu tô Fazer só um vídeo pra vocês Dar uma olhadinha aqui no Que tem aqui na feira de Silvestre Olha, é da rodinha aqui Essa cabrazinha aqui ó Vou mostrar aqui, e aí, beleza? Vou dar só uma mostradazinha aqui Quem quiser dar pra eles gente Nós faz perguntas, se não Cadê o teu, gente? Cadê o teu gado? Cadê o teu? Três bodes Esse aqui já é É velho aí no ramo aí, né? Eu não vou perguntar pra esse Eu tô só pra fazer o vídeo aqui E o Galê? Cadê o teu, Galê? Esse aqui é do Galê, gente Vale que dá criação Aqui, gente Silvestre, segunda vez Que nós refazemos uma filmazinha Pra vocês aqui, ó Aqui é só a criação de bode Cabra E tudo que tiver aqui, né? Cadê o cabo do Carneirão? Os carneirão Ele ali não trouxe hoje, não? Trouxe, não Tá em casa Tá pedindo quanto agora? Rapaz, naquele dia Tá pedindo, tá comendo por três Três e três e quinhentos Três e quinhentos Eu acho que aumenta o preço Porque não baixa não, isso Será que é? Não vai ver nada É o peso É o peso, né? Esse cara pode comprar dois O carro botou mil e oitocentos aqui Aquele velho de vermelho ali, ó E não vendeu? Eu botei, pastei, pastei Porque eu botei dois E não vendeu? Ele mora bem perto ali do barril Que é? Ali é o peso, pô Ali é o peso, né? Faz só um vidinho ali, mano Valeu, Vani? Valeu Bom trabalho aí, né? Vamos mostrar aqui, gente Só um pouquinho aqui do Da criação aqui em Silvestre E os nossos amigos vão entrar ali, ó Não vou perguntar preço Se alguém quiser dar preço Nós faz Valeu, galera Tu sucessa o que hoje? Beleza Tu sucessa o que hoje pra cá? Não vendeu nada, não Tá só o teu mesmo? É Só a vez, só o compra Só o movimento, né? Valeu, galera Valeu Vai trazer o outro na quando? Os bichão É, vai vir pro outro, né? Fou vendido Fou vendido Mas eu sempre venho lá Tem uma propostezinha pra ele lá, é? É, hoje vai Rapaz, vai olhar aí Já me viu aí Vai descer daqui a pouco pra lá Vai dar um pulinho lá pra olhar, né? Mas sempre tem lá Sempre aparece Na rua do carnet do ar Mas assim, ele tá Sempre ensino Faixa de cima Do chão, do jeito que quiser É mais ensinado que é uma junta de boa Então vamos embora A próxima gente não vai ter mais de novo, viu? Valeu, galera Você quer feliz Motar aqui também, galera? Feliz motar aqui também Eu sei, aí Não tem motar aqui É só o pessoal que vem pra cá É, pra gente ter jeito Valeu Vou mostrar aqui, gente Um pouquinho É Vamos aqui, gente Mais uma feira aqui no Silvestre Quem foi inscrito no canal Se levou no canal Ateu o sininho Dê o joinha e o comento Vamos sair ali agora da Do Os caprinho Vamos jogar ali na Não tem um gado aqui Vê com o gol cadrado aí, ó Bora aí, não, não Tá bom Hoje eu tô aqui fazendo um filmzinho aqui na É isso aí Depois eu vou lá, viu? Vamos lá Chama Vamos aqui, gente Vamos entrar aqui agora Vê se o pessoal vai dar preço Se der preço, tudo bem Se não, nós Fica só na filmagem mesmo Vê só na filmagem mesmo, gente Olha, gente As juntinhas de boi aí, ó Show de bola aqui em Silvestre O que é? As juntinhas de boi? De quem é, Guilherme? É nossa Ô, Teve É 9500, patrão Nossa, pronto Carre arado Carre arado aí 9500 aí, nossa amiga Carre arado aí Grilo 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 vaqueiro Nossa amiga Grilo vaqueiro aqui Vamos mostrar aqui Tem mais, viu? Tem mais aí, Grilo Vamos mostrar aqui Isso aqui, nossa amiga Grilo Nossa, pronto, viu? Onde é que tem mais aí? Tá aí? Aqui é meu também, ó Esse aqui? É Esse aqui é nossa Minha grilo aqui, ó Carre arado Carre arado 10200 10200 Tem essa outra aqui Dornuvia aqui também Dornuvia Quanto é a nuvia? A nuvilha é 2300 A vaca é 5200 Vamos mostrar aqui E aí, meu padrão? É bom? Vamos mostrar aqui O gado do homem Esse aqui é quanto? 2300 eu peço Tem preço de vender Tem preço de vender E a do lado? Vaquinha 5 litros de leite Bezerra em macho bom 5 pontos eu peço Tem preço de vender Tem preço de vender Tem preço de vender É minha também Qual? Essa daqui é minha também Essa juntorzinha aqui Mança pronta Mança pronta aí, ó A briga de quanto nessa juntinha? Essa daqui é 9500 9500 9500 A prumada Só o bia aqui, ó Só tem aqui na filha do Silvete Mança pronta Mança pronta Teu nome, né? É Grilo 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 Vaqueiro Deixa algum contatozinho, Grilo, não? Rapaz, eu não sei de qual não Eu tenho telefone, mas eu não sei o nome de qual não A próxima é a nossa bota aí, né? Eu também na hora, meu irmão Aqui, ó A juntinha aqui na elodezão Aqui, ó Nossa, a migrila aqui Tá liderando aqui na azenda aqui, ó Grilo É pra vender, meu amigo Obrigado, hein, Grilo Valeu, meu amigo Obrigado, meu irmão Vamos embora aqui É nóis Ó, gente Marraqueiões juntinha aqui, ó Vamos ver de quem é aqui Essa tua Se tiver dona aqui, não, faz o pergunta aqui Mas Vou mostrar pra vocês aqui Feirinha do Silvestre Só mostrando aqui o gado Pra vocês aqui, ó E essa aqui, meu? Você junta aqui? Tá dando aqui, não? Vou prestar aqui, gente Os bezerrinhos aqui, ó Arrochados Bora, bora Qual o preço aqui? Pode dar o preço Vamos embora aqui Vamos mostrar aqui A 5,800 A junquinha pequena 5,800 5,800, essa 2,800 Tá no rio É fêmeo É fêmeo E tem essas outras aqui também, ó Vamos pagar Essa aqui é tua também, é? É Vamos mostrar 6,000, essa aqui, ó Esse com o parelho lá, ó Esse aqui? É, esse com essa aqui, ó Essa parelhinha aqui 6,000 6,000 E a Gila? 6 a grande E 5,800 a pequena também Essa pequenininha aqui, ó Vou mostrar aqui, ó 5,800 essa aqui é prêmio? A miudinha Miudinha, 5,800 Isso E essa Essa grande aí, 6,000 6,000 Então o nome? Fábio Fábio de? Afogados Afogados Isso Quer deixar algum contatozinho? É 87-981-90536 Fábio de Afogados Isso E tem a miudinha lá, de 5,300 Aquela lá dentro, ó Fala lá dentro, aquela lá Deixa eu mostrar aqui Oba Onde vai trabalhar, meu Aí, ó Quanto é lá? 5,300 5,300 Entra lá Fábio de Afogados Eita, desculpa aí Um milhão Obrigado aí Falou Valeu E essa turma boa aqui, ó Onde é? Nego É irmão dele, né? Ixi, mano Eu vou dizer Vai trabalhar, porra Eu digo a você que isso não vale, né? Não sei pra que Não presta, não Não presta, não Valeu Obrigado aí, vocês Até mais Vamos mostrar mais aqui, gente Um burrão aqui, ó Bão de carroça Aqui, ó Feira de Silvestre Aqui na Paraíba Vou mostrar aqui Bora, bora, bora E aí, pressão do bicho aí Primeira Tudo bom? Primeira Olha o preço aí Da... O bezerrinho eu tô pedindo 5 pontos 5 pontos na juntinha 5 pontos na juntinha É Tá só com esse aqui Eu tenho mais Tem esse branco aí 3 pontos Esse aqui Esse mistinho assim 1.850 1.850 aqui, ó Por enquanto esses aí 1.850 3.000 E 5.000 Pedindo nela Pedindo Tem preço pra vender Tá pedindo nessa aqui Quanto? Hein? Esse é 3 pontos 3.000, copi 3 pontos aí, gente Deu bom aí 3.000 E... Teu nome? É, 25 25 Deixa eu colocar um contato aí 25, ó só Não, aqui na feira mesmo Só na feira mesmo, né? Valeu, vizinho Obrigado De nada, meu amigo E quem é essa aqui Essa juntinha aqui no carro? É o seu dominhão aí Cadê ele? Olha aqui, gente A juntinha aqui no carro do boi Aqui, ó Só o miá aqui na feira de Silvestre Só os boi Só os boi 9.700 9.700 Olha aí, gente Olha aí Cadê o dono? Como é teu nome? Damião Damião 9.700, Damião A juntinha aí, ó Feira de Silvestre, gente Tá mais no carro aqui Mas é só a junta mesmo A pare aí de boi aí, ó Feira de gado de Silvestre Segunda-feira Que nós fazemos aqui Enquanto pra vocês Obrigado aí, ó Valeu Vamos voltando aqui, gente Na turmazinha Pra nós encerrar Vocês viram aí Que o gado é pouco Vamos mostrar ali Vamos ali, ó Um pouco Vamos ter um gado Cabeludo ali O vaqueiro Vou mostrar mais um gado aqui Não sei se aqui tem dono O que é isso? Juntinha Ô, Zé Bertoso Conta aqui, Zé Conta essa juntinha aqui Oito contos Aqui, gente Ó Conta essa amiga Zé Bertoso Tem a plumadazinha aqui Na feira de Silvestre Se vocês quiserem aqui Deu um pulinho Visitar aqui E essa aqui? Essa aqui é de quem? De grilo De grilo Nossa amiga de grilo Ah, essa ali eu já fiz Cadê? Tu tem alguma Alguma... Tá aí só... Só passeando só Tá certo Mais vezes quando tu traz aqui Uma juntinha pra cá Tem quanto eu compro Traz ele Traz não Só vai comprar mesmo, né? Valeu Obrigado aí, viu? Valeu, valeu vocês aí Um raquizinho Com o SES Vídeo ali Mostrando pra vocês Tem uma juntinha de Boiada boa ali, ó Chegando ali agora Esse cabo aqui é da preço O professor tá trabalhando O professor tá trabalhando só Com o SES Vídeo 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 Vamos embora Vamos encerrar aqui Na turma aqui Das criação Chama na bota Vamos embora E aí, beleza? Vamos encerrar aqui Valeu!